ai ai então olha só galera agora vamos começar a transmissão para o youtube né só que quem está assistindo live aí tá vendo tudo a gente já fez uma uma pequena mini aventura hardcore que a galera do youtube infelizmente não vai conferir porque já foi né mas quem acompanha a gente pelo tweet da tweet barra tv né tipo tv nem isso é barra elder dragon brasil ou seja só para você entrar no tweet procurar o drag o brasil com o nosso canal para fazer nas lives e hoje essa live na terça feira começou às 9 horas a gente vai tentar fazer uma run de preferência longa de minecraft o bicho hardcore bem o é que antigamente era mais tranquilo né mas como tem algumas coisas novas umas que criam um dificultador e agora a gente tem a versão. 14.1 então eu acredito que agora o bicho vai pegar né vamos lá eu vou botar o modo hardcore de novo e vamos lá botar o nome nome deixa eu ver que é como é que é como é que o qual o nome que eu posso ai vai clicando bagulho aqui mini zumbi é o capeta meu irmão bem a recado que eu não posso deixar de dar tá vocês que estão aí ligados na gente não deixem de participar da nossa liga de guio que vai começar agora valendo de fato no dia 9 de junho 13 horas aqui em petrópolis na sede da água super premiação paga 16 reais de inscrição já ganha um booster só de participar tá ainda tem premiação e o melhor de tudo né ainda tem acumulado da liga que se você for dos bons ainda pode se dá bem né eu de novo radical fez eu nascer sem onde ter uma árvore e caramba tem uma village ali primeiro pode a pessoa já tá aqui de pílp aí não né aí é muito azar né mano cara vila no meio do deserto ainda por cima né vamos correr ali tentar ou ser bem ágeis porque a gente não pode dar bobeira a gente tem pouco recurso ia tá árvore grande ali vamos tentar ser o mais rápido possível e é o bom de você ter os village por perto e a gente pode se esconder na casa de rt e o melhor de tudo eu vou roubar essa fazenda esses cara aí mano aí agora a gente deu bem com esse hardcore hein pô vou catar a casa desses village aí na cara dura hein beleza ó aqui já tem as plantações vizinhas cara deixa eu fazer uma coisa agora que eu tenho a madeira vamos lá vamos começar a nossa sobrevivência então galera deu o recado aí né dia a gente pensa aqui ó eu vou plantando aqui pronto é no dia meu deus já deu branco né dia 9 de junho domingo então a gente vai ter 13 horas nosso liga e guiou então fique esperto 7 de petrópolis ou proximidade quer jogar na sua região aí não tem torneio de guiou vem para cá que a gente tá bombando tá primeiro evento que a gente fez deu 16 pessoas foi bem bacana 4 rodadas show focar agora aqui se não ferrou vai pegou lá vou fazer um negocinho desse aqui ó mas eu tinha que descobrir que os village rege dá uma olhada aqui ó que vacilão maluco caraca tem um cactos no meio da casa do maluco cara tá ligado né que é forma vou catar isso aqui ó show que eu tô precisando mais do que ele e agora tem que achar chove aqui ó um buraco zinco pra gente catar as pedras não tem nada de iluminação né os cara tem ali um pouquinho né caraca deixa eu ver se eu acho um buraco que já tem a pedra e lá maluco já tá uma louca com pedra do pivete tinha ali ó só na safadeza em cara tinha visto um buraco eu só não quero ficar longe daqueles cara não vou ficar longe não tá bom depois eu queria pegar mais madeira né que foi que eu peguei a árvore foi perto né já tenho dois negócios de árvores já vou até plantar de uma vez pra não ter erro beleza beleza aqui tem água tem cheio de poça de água aqui né cara vou tentar fazer a área ruim eu queria achar carvão né a árvore vamos bom que a gente tem minha vou ter que usar isso aqui eu vou no muro mesmo vai tá gastando E esses bugs rolando Quebra o quadradinho Quadradinho, volta Eu podia ter feito a pá Pelo menos Ah cara, tudo eu tô pegando Só essa porcaria desse troço Não Peraí, isso aqui Ué, isso aqui que agora é a pedra? Isso mesmo? Não, isso aí deve ser outra coisa Com certeza Ah, a pedra normal tá aqui Tá, vamos quebrar a pedra normal Que é o que a gente tá precisando Então eu vou pegar o máximo que der Pô, zumbizinho pequeno eu tô fora Meu irmão Esse zumbizinho pequeno eu tô fora Zumbizinho pequeno é sinistro, rapá Olha o gato minha Daqui a pouco é a mortiça minha Também pedindo torreio Torreio, João Ah, tá ali Tá deitado atrás de mim ali Só olhando pra mim Que foi? Fala de mim Pô, ruim que eu precisava de carvão, né cara Uma coisa que eu posso fazer É o charcoal, né Então peraí, vamos lá Cara, eu botei o bagulho longeão Vamos fazer outra aqui Caraca, já não tem quase madeira em nenhum Ai meu Deus, vamos lá Ai ai Pronto, vamos criar Um machado E vamos catar madeira Vamos fazer madeira Momento até de concentração aqui Que o jogo pega no hardcore Porra, mano Peraí, vamos lá Eu consigo pular aqui Não Tinha que ter um bloquinho atrapalhando, né Oi Não, Davi Não faça isso Eu espero que isso aí Tá que ainda tem bloco aqui dentro Espero que não A gente vai precisar desse negócio Tá O que que eu preciso Preciso de um forno Olha lá Forninho Beleza Olha, ganhou até uma maçã Eu vou ter comi esse negócio Temos comida Ah, o pão acho que eu posso fazer aqui, né Beleza Não dá aqui nada Já é alguma coisa Show Agora vamos lá Aqui Se não me engano Vamos ver se vai virar Ó Ponto isso Mais disso Ahá I have carvão vegetal Beleza Melhor que nada Tem toche Putz As grelinhas Beleza Ih, o sol tá zipando Tá isso aí Pega o carvãozinho vegetal Opa Tô gostando dessas maçãs aqui Isso vai salvar bonito Vem carvão Beleza Tá Agora Tá isso aqui Pô, vou fugir lá pra vila Na cara dura Maluco Eu vou ter que achar a cama Nessa vila Ah, outro bagulho Tava aqui Deixa eu ver Se eu acho Que bom, hein Curti Então essa agora é minha casa Maluco Pô, tem até tipo uns botõezinhos aqui Pô, vou botar a iluminação aqui Já que, né Bem, esse carvão aqui não vai ter jeito A gente vai ter que transformar Nisso aqui Agora outra coisa que eu preciso É Gasta isso aqui, né Vai já faz mais um negócio desse E vamos fazer um negocinho desse também Aí já ficamos com Agora, o que eu preciso fazer Vai se trocar uma ideia com ele Às vezes esse cara tem Nossa, esse cara é só se eu passar comida pra ele Que vacilo Deixa eu ver Você não tem nada, né É que eu não tenho emprego nessa vila, né Eu teria que fazer É É É O bom que tem muita coisa Nossa, esse cara tá cheio de bloquinho Isso aqui Será que tem Alguma casa dessa De repente tem algum itens Assim, né Tem não Nossa, a outra Também se lascando aí Cara, vou tirar isso da casa desse Daqui a pouco ele vai morrer Pronto 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 Catar isso que aí não fica fazendo mongolice Trouxe nonsense, né O cara tá se matando Aqui é a praça da pederastia Nossa senhora Os recursos estão aqui, rapaz Olha Já tem um golemzinho ali, mano Caraca Aqui só tem única profissão Fazendeiro, né Nossa, esse aqui Sério que vai ser tudo igual, mano? Ah, esse aqui Pelo menos Vai ser interessante Evoluir esses villages Com No braço, né Fih Poxa, galera Tudozinho Nunca profissão Dos caracas, mano Só tem fazendeiro Esse troço Olha o golemzinho É o pivete ali, mano Que é o pivete Eu presumo que aqui Naquela área ali Vai acabar tendo um fazendeiro, né Ele já tem uma casa sem Beleza Então Tinha que ver Deixa eu ver se tem pra criar Alguma coisa desse De trabalho dele Um defumador Oh Eu vou influenciar No trabalho Essa galera, hein A gente pode Quer ver Deixa eu fazer uma coisa aqui Seria uma açougueira, né Esse cara não tem Essa profissão aí Na cidade, né Vamos criar essa profissão Vamos lá Fazer uma coisa aqui Que isso Bagulho duro, né É maluco É tipo uma Eu achei que era Arei Esse aqui Não é não Isso Arenito liso Beleza Pronto Vamos ver Vamos ver quem é que vai virar Quem vai virar a açougueira da cidade Agora, hein Legal que não tem Um animal por perto, né Ah, só que o cara só compra a carne É, eu vou tentar ver se eu trago um animal por perto Alguma coisa assim Que aí eu posso vender aquilo pra ele, né Deixa eu ver o que a gente tem também aqui Pô, barril, né Só que eu teria que ter madeira diferente Já não vou poder Tá É Vamos plantar as árvores Por enquanto a gente tem meio de proteção, né Só pra gente ter Mais lugar pra gente Não vou botar muita árvore Não precisa lembrar Ó Aqui Ó Aqui não vai ser um animal perto, hein Uma outra aqui Outra aqui Outra aqui Pronto Beleza Eu tô meio perdido aqui na vida, hein Peraí, ali Peraí, a minha casa tá aqui, hein Ah, o buraco tá ali Isso Não Ué O que eu fiz no buraco? Já feito por aqui, não foi? Ou é mais pra lá? Pode ser que seja mais pra lá Aqui tem um laguinho Ah, tá Eu acho que é mais pra cá, né Não? É Beleza Deixa eu já Beleza Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu bota aqui Show Agora vamos começar Fecha isso aqui Vamos começar Fazer um Nossa escavação Na boa aqui Primeiro que ela acumula mais pedra Depois a gente aprofunda Tem que eu posso já começar, né Um em que me falta carvão, né Não falta mais Olha a cagada, hein Olha a cagada, hein Te falar, hein Vou ter que puxar na pensa Ai, ai Meu Deus do céu Nunca mais, hein Só foi sorte Pô, agora a gente vai ter uma quantidadezinha De aproveitar e pegar mais pedra Um carvão Preciso do máximo que der É engraçadão É engraçadão que tipo Pô, foi muita sorte essa seed Muita sorte Quando a gente não tem que fazer a casa Fica perto dos villagers Ali, tá Já dá uma Facilitada do caramba, né A impressão meu tem zumbi por perto Fazer uma coisa Jogar no hardcore é meio bizarro Tá bom, tá bom Chega Já pegamos bastante coisa Pegamos carvão Pegamos tudo que a gente precisava Cara, aqui Pronto Aqui assim, ó Pra facilitar Beleza, show Agora a gente tem bastante Tem 20 carvões Nossa, agora dá pra A gente se esbaldar A gente se esbaldar aqui De recurso Gatinho brotou, mano Cara, eu vou fazendo Aqui também Vamos lá Ah, tu não vai dormir Na minha cama Não, né Tu tá de Brinquedo O cara dormiu Na minha cama O maluco O outro O outro Que, ó beleza vou plantar mais coisa aqui também já vou botar que vai ter que ser trigo minha beleza cheio de fazendeira aí falar em tá eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou dar uma pausa aqui rapidão para quem tá no youtube olha nas elas arrozinha para quem tá no youtube vai ser até o próximo vídeo vai quem tá aí ao live é só rapidinho que eu já volto sobre a água beber um pouquinho beleza então até breve aí